A nossa dica de hoje é daqui da Oficinalis Farma, né Kelly? Tudo bem menina? Tudo jóia? Tá vendendo muito suplemento? Bastante. Muito bom, né? Muito bom. Então antes de dar a dica de hoje, ó, vem pra cá, pra Oficinalis, que aqui também tem suplemento alimentar, tanto pra área esportiva e pra... Alimentação. Alimentação, tá? Mas hoje nós vamos falar de algo que eu vejo aí que é muito importante. Eu, principalmente, vou estar levando pra mim. Porque eu não gosto dessa fruta, gente. Quem assiste o programa Convívio todo dia sabe do que fruta que eu estou falando. Que é a banana. Banana, né? Eu não gosto de banana. Mas agora eu... E você sabe, menina Kelly, que eu ando assim com muita cãibra, né? E falam assim pra mim. Não muito, mas eu tenho sim. Você precisa comer banana, mas eu não gosto da fruta da banana. Aqui nós temos a solução. Então agora aqui na Oficinalis eu vou conseguir comer a banana, mas de outra maneira. Sim, em forma de farinha. Ah, então aí é a farinha de banana verde. Bom pra cãibra. Mas também, o que o Aguinaldo falou pra gente frisar bastante, que eu achei super interessante. Que é bom pra quê? O controle da diabetes. Controle da diabetes, gente. Isso é tudo de boa, né? Mas fala pra mim, como que iria estar tomando isso? Uma colher, colocar em qualquer refeição, almoço ou janta. Misturar na comida. Uma vez ao dia já é o suficiente. Uma colher dessa farinha. Aqui, ó, gente. Farinha de banana verde. Mistura numa refeição. E você vai estar te ajudando. Nós não estamos falando aqui que vai estar curando, não. Viu, gente? Vai estar ajudando a controlar melhor a diabetes. A diabetes. E diminuir um pouquinho as cãibras que a pessoa tem. Sim, isso mesmo. Só, sozinho isso daqui. Só, esse pacotinho. Tá ótimo. Uma colherzinha. Uma colher de sopa por dia. Então, vem pra onde? Pra encontrar a fibra de banana verde. Oficinalis Farma. E qual é o endereço daqui, Kelly? Esquina Uma Itá com a Major Prado. Um prédio enorme, gente, de esquina, tá? E o telefone daqui? 3624-4670. É só chegar aqui na Oficinalis e pedir? Farinha de banana verde. Então, vem pra onde? Oficinalis Farma.